Vamos lá galera, estou aqui dentro da partida que não tem enrolação, o desafio que eu vou ensinar vocês basicamente é o desafio aqui de esconder-se de uma bola de neve gigante, nas coníferas congeladas no baluarte, brutal, calma aí, deixa eu marcar aqui no local que eu quero cair, e no laboratório isolado. Bom, basicamente ele tem 3 locais que ele aparece quando você clica no nome do desafio, você vai ter que selecionar um desses 3 pra você tá caindo, eu tô caindo primeiramente no local aqui ó, esse aqui, literalmente ali, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que cavar a neve. Aqui ó, se liga, tô caindo aqui no local, aí depois de chegar aqui ó, vem aqui, só você cavar, aí ó, se esconde, beleza, se esconde ó, agora você vai ter que correr lá pro próximo local. Ó, 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 o próximo local é nesse baluarte ali na frente ó, calma aí, deixa eu ver se eu consigo... será que vai contar o desafio daqui? Calma aí. Tem que ser mais perto. Tipo... Aqui ó. Meu Deus. Tá, agora o próximo é aqui, ó Laboratório isolado, vamo lá Tô chegando no laboratório Eu vou morrer Ai, meu Deus do céu Eu não acredito que eu consegui completar esse desafio, véi Quase morri Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sino e nos vemos no próximo vídeo Os códigos gabrielgf na loja Ensina a fazer todos os desafios aqui do Fortnite Passem no canal Com Deus, até o próximo vídeo, valeu